Estamos todos no mesmo barco, estamos todos envolvidos Estamos todos implicados, estamos todos iludidos Estamos todos reféns, estamos todos falidos Estamos todos afundando, estamos todos fodidos Música Estamos todos cercados, estamos todos atados Estamos todos domados, estamos todos no mesmo barco Estamos todos forrados, estamos todos punidos Estamos todos ferrados, estamos todos fodidos Este texto é para todos, mas nem todos me dão ouvidos Música Música Estamos todos quebrados, mas nem todos estão famintos Estamos todos indignados, mas nem todos estão comovidos Música 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 Música